olá olá comandantes estamos de volta aqui ao mountain blade war band portanto agora tem que me reportar aqui ao marshall estará aqui no meio destes todos o tipo chama-se aqui não está aqui o reporto dom ele é peru soares coelho não tava ali para não a peru pais e não tá aqui mas era para estar aqui por estes lados só se ele é aqui logo primeiro calma aí o que é que tá aqui o peru gomes não sei que o suco não tá aqui a gente segue esta maldita e eles vão saber para onde é que estão aí e agora e aqui alguns presta hipótese vamos falar aqui com o rei o que é que é melhor não a sair daqui que eu vou para seu lado o que eu vou guerra que é que se passa o que é que esta malta tá aí para granada é isso foi já aqui batalha quem é são os nossos todos contra quem é contra aqui um bando pauliteiro de miranda não entrasse o que esteve para aqui a gente está o tipo o pessoal escolheu estava perto de tangéria pois nunca mais ninguém viu o que é um espetáculo calma é não só dois e eu acho que os outros vão ajudar e vamos seguir este o que este parece saber para onde é que ele vai e a tá aqui o gajo e vai falar com ele eu não gosto muito nós mas enfim vamos juntar então eu gosto agora mais de nós que ele diz vamos nos a movimentar brevemente o que é portanto é aquela conversa de para não não vou fazer micromanagement mas eu acho que vai fazer o melhor que sabes o que é que eu quero falar com nós com outra vez eu preciso um voluntário para a viver esta área precisamos de informação ok eu quero que faz a rabá fecha e hora e depois volta aqui ok e vamos lá fazer isso e temos que ir a rabá fecha e hora vamos lá então isto é mesmo em território inimigo e não sei se isto é boa ideia e vamos tentar não ser apanhados o que é o melhor é ir ao ano primeiro e vamos aqui primeiro e aqui temos inimigos e era não é e aí eu sei até posso recrutar aqui alguém e a nós estão na terra e vamos aqui a rabá e aí e eu não quero estar avançar muito rápido é porque é de noite eles podem estar aí perto portanto rabá tá aqui e scout já está vamos ver aqui é fecho a fé já está também agora temos que fugir eu não sei onde é que tá o inimigo é mas vamos aqui a hora e olha eu tô aqui este mesmo jeito o 1.6 eu sou um bocado mais rápido e mas já estamos aqui vamos aproveitar precisamos sempre tudo e do renome o nome para esta batalha é só três é melhor que nada bem eu tenho aqui é que é só que a valeria basicamente eu também e Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? Não fujas! Onde é mais alguém? Eles fugiram todos por aqui. Aqui temos um cavaleiro inimigo. Já não vai lá nenhum. Já está tudo. Certo. Vamos ver o que é que há para aqui. 24. Não é grande coisa. Ok. A gente leva para vender depois. Ok, vamos seguir. Só nos falta aqui ver, ora. Olha, fixe. O Jon subiu. O Jon subiu de nível. O que é que eu preciso? O que é que eu preciso? O Jon subiu de nível. Spotting se calhar era bom. Trainer. Ou Tracking. Vamos fazer Tracking 1. Depois isto é Inteligência. Vamos fazer Tracking 2 com ele. Antes de fazer ele tem um Crossbow. Vamos meter aqui. Pronto, isto já temos Tracking 2. Que era uma coisa que nós não tínhamos antes. Nice. E é Engenheiro também. Agora já temos estas coisinhas do Tracking. Dá para ver onde é que o pessoal foi. Pois é, precisamos de mais campanhas. Temos que ir a Beja. Ui. Ah não. Isto é da Ed Fenel. Este é que me estão a perseguir neste momento. Nós vamos tentar flanqueá-los. Já está a hora. A gente consegue ir aqui por mar. Agora. Nós somos mais rápidos que eles. Olha, estamos em paz com eles agora. É, é assim. Estamos em paz, mas... Mas a minha missão está feita. Eu quero receber o renome. Portanto, temos que ir. Não sei se o gajo ainda está engranado. Já não deve estar. Já acabou a guerra. Tem que fazer. Vai a Granada. Não. Está a ver que ele estava aqui à minha espera. Mas não. Ele está em casa, que é a Mértola. Que é este tipo? Não. Não é ele. Aqui muita malta a fugir. Bem, vamos a Mértola. Depois temos que ir a Beja também. Vê se a gente recruta mais alguém. Bem, ele não está em Mértola. Onde é que o homem está? Há dois dias estava engranado. Vamos ver se está aqui a mulher dele ou assim. Tá. Guimar. Não sei se é mulher ou se é filha. Agora vamos saber quem é ela. É a mulher. Onde é que está? Perto de Sevilha. Ok. Tchau, tchau. Bye, bye. Então, perto de Sevilha está aqui mesmo ao lado. Tá. 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 Tá aqui. Apanhou aí. Ok. Vamos ter uma festa em Lisboa. Mas primeiro temos que falar com este gajo. Boa. O prazer foi todo meu. Tchau, tchau. Bem, vamos a Beja primeiro e depois vamos a Lisboa que até calha bem. Estamos aqui lá vender algumas coisas. E aqui em Beja se a gente conseguisse recrutar alguém. Vamos aqui a uma caçada com os nobres. E vamos ver quem é que está aqui. Temos o Joseph e o Peter. Se o cabelo do Joseph é como o nosso. Vamos ver aqui o Peter. O Peter é um gajo de bigode. E só o bigode inspira-se a mais confiança. Portanto, vamos recrutar o ele. Ok. 300 de ouro. Peter, bem-vindo. Já agora temos aqui também quatro soldados para recrutar. E temos aqui o Peter. O Peter não tem nada ainda. Mas a gente já vai tratar de subir os tetos do Peter. Ok. Já temos o Johnny e o Peter. Já estamos bem. Bem, vamos lá então para Lisboa, malta. O que é que ele está a dar esta volta toda? É só para ir a badajosa, a sério. Quem é que eu li? Não, não sei o quê. Vamos aqui. Vamos a Lisboa. Agora, a primeira coisa é ir aqui ao mercado. Vender aqui as nossas coisas. Para mim vamos lá. Vamos aqui, vamos lá, mas aqui vamos lá. Vou ganhar aqui alguns trocos, comprar se calhar. Isto que é barato. Isto é um bocado caro, mas compramos também. e vamos ver aqui um torneio mas eu tenho uma vez que eu fui ao torneio de um tema mal vamos aqui à festa já saquei alguma dama já não lembro que é que são os meus melhores amigos temos aqui que é da ordem de santiago já nos conhecemos ainda não é mestre da ordem de santiago nós já sabemos como é que são as ordens o que é que achas que é seu machal acho que é ver o que é e falar com o rei o rei gosta muito nós o rei também quer dar coisa de machal ao pai pés correia que é aquilo da ordem como nós falamos agora a gente pode dizer que também o suporta não quer eles gostam mais nós boa mas talvez chega seu pai eu não sei que esse eu tenho uma filha ou assim quem é que esta maria é a irmã do dom dom fernão garcia de sousa sei quem é que não tem ninguém joana com o irmã do dom rui gomes britain aqui há um banco qualquer quem é que é para a escola e aqui a marina a manuela e aí o 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 sinceramente não sei quem é que 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 é a manuel vamos dizer que somos grandes admiradores dela ela não gostou o time mora a música maria ela gostou e vamos começar portanto ela é de irmã do fernão garcia de sousa já vê quem é que é só e onde é que se vê characters e agora aqui muito o garcia de sousa é esta aqui maria mandela portanto ele é o lorde santarém eu vou tentar ser amigos dele e eu tava a pé de santarém e coopera connosco ok boa idade 29 o fernão garcia de sousa nós temos perto de santarém vamos lá falar com ele e deve ser este não não é e deve ser este exatamente o que eu gosto de mais ou menos nós o que é que a gente lhe pode dizer e temos visitar a tua irmã o que é que eu não se importa boa a boa e já uma tarefa para mim podemos trabalhar juntos o que é que eu gosto de nós ainda bem dom fernão garcia de sousa e vamos tentar ser amigos deles que ele é e como é que ele é irmão irmão da maria não é o que é que tá certo que ainda temos aqui algum tempo neste episódio vamos ver se alguma missão por nós aqui do presidente o que Deus também começar a aprender poemas e esse tipo de coisas vamos então aqui ó guio master a pera a gente tinha uma missão com eu acho que a gente tinha uma missão com ele que eu me esqueci completamente não foi o que eu fiz luta quer dizer que ainda mais e ainda mais e aqui mais lutas da missão o pessoal onde eu já vi isto só sei lá na margem sul e esta malta aqui toda em todas a festa de certeza e bem sabem que mais eu vou beija já que estamos aqui vamos aqui a casa e vamos contratar mais um campanha e vamos aprender e vamos contratá-los aqui o joseph a 300 siga e a menina este é carpa caraças não e não vale a pena a gente estar a construir aqui nada eu vou construir só nas cidades e nos castelos acho eu vamos ver que tal essa é isso aí a gente entrou para trze mas aqui só norte E aí e não é nada claro que é que eles querem E aí o que seja aqui para o norte para Leiria mas eu acho que não não tá aqui ninguém é o Presidente da Câmara vamos seguir a Coimbra e vamos ver se eles têm algumas missões para nós e onde é que está o Master e alvargado até que dando até a Polónia não é mais algum então não não sei o que fazer vou ver se o rei tem alguma missão para nós Gostava de combater mais neste episódio mas tu vê que não vamos ver se a Maria ainda cá está aqui sim Ok não dá ainda para ir mais além vamos falar aqui com o rei Ah ele deu-nos uma coisa é exatamente nós tínhamos aquela missão de treinar tropas e vamos ter que cancelar isto e aí deixamos bastante e agora não tem nada eu não sabia que a gente ia descer assim tanto por causa da missão bem mal eu acho que vou ficar por aqui mas já vou tentar caçar aí alguns lutas ou alguma coisa eu acho que tá assim né tô aqui mas são poucos mas para já vou ficar assim neste episódio portanto espero que estejam a gostar desta série deixe o like estão a gostar também se o chego o canal se eu não preciso escreveram e vejo-vos no próximo episódio até lá fica bem E aí E aí E aí E aí E aí